A Divina Comédia Canto XXIV Forese apresenta a Dante alguns companheiros de expiação, entre eles Bonagunta, poeta, com quem Dante fala sobre sua poesia. Este lhe vaticina que será acolhido em Lucca por uma tal Gentuca. Seguindo o caminho, encontram uma outra árvore igual a primeira, de onde surgem vozes que condenam o vício da gula. Encontram depois o anjo que vai lhes indicar o caminho para o sétimo e último giro, o dos luxuriosos. Nem o discurso andar e nem mais lento este tornava aquele, conversando, seguíamos como nau ante bom vento. E as sombras, dupla morte aparentando, pelas cavas do olhar sua admiração, vertiam para mim vivente me notando. E eu, meu relato, prosseguindo então, disse, ela sobe ora talvez mais tarda do que faria por alheia razão. Mas se o souberes, diz onde picarda, está e me aponta uma nota pessoa, entre essa gente que tanto me esguarda. A minha irmã que, entre bonita e boa, com fosse mais não sei o triunfo inseta, no alto limpo já de sua coroa. Disse, em seguida, aqui não se veta, nomear alguém, pois que é tão desconjunta a imagem que nos fez esta dieta. Este, mostrou com o dedo, é bonajunta, bonajunta de Luca e aquela cara, atrás dele que as outras mais consulta, da igreja santa já trajou a tiara. Era de Tuzi, paga com jejum, as inguias de Bolsena e a adega rara. Nomeou muitos outros um por um, de ser nomeados pareciam contentes, e ressentido não notei nenhum. Vi da vila o baldim bater os dentes, por fome a seco e bonifácio o qual pastoreou com o báculo as suas gentes. Vi, Marquese, que o desejo teve, ideal, de beber em forlí com menor sede, sem saciar-se, entretanto, no final. Mas como faz quem olha e após concede, a um mais que a outro eu fiz com o de Luca, que olhava como quem consenso pede. Murmurava ele, e algo como Gentuca, veio-me ao ouvido de lá onde alenta, justiça que os desfaz, mas os machuca. Ó alma, disse eu, que tanta ânsia aparenta, de me falar-me esplano o intento teu, e a ti e a mim com tua fala contenta. Mulher nasceu, e ainda não porta véu, que a minha terra te fará prazer, bem que haja quem também a aborreceu. Com este presságio, as de hora proceder, se duvidoso o meu murmúrio for, a verdade virá tu esclarecer. Mas, diz-se, quem vejo é o próprio autor, que intentou novas rimas, começando, donas que entendimento à vez do amor. Aquele eu sou, tornei-lhe então, que, quando, amor me inspira, atendo-e da maneira que dentro o escuto o vou manifestando. Irmão, disse ele, ora vejo a barreira, que o notário Higuitoni e a mim prendeu, deste que eu ouço o novo estilo à beira. E as vossas penas, como ora vejo eu, bem acompanham aquele que os dita, e que com as nossas não aconteceu. E quem ainda mais adentro fita, nada vê mais entre um e outro estilo. E então calou-se com a emoção sopita, como as aves que invernam junto ao nilo, por vez reunidas no ar formam fileira, e disparam o voo sem desuni-lo, assim envolvendo a vista a turma inteira, que lá tinha ficado, apressou o passo, pela magreza e a intenção ligeira. E como alguém que, de correr já laço, os companheiros larga e o andar refreia, até abrandar o ofego e o cansaço, assim deixou passar a Santa Grey, forese que ora chegava a meu lado, a perguntar quando rever-te irei. Não sei quando ainda eu viva, mas voltado, tão cedo não irei que indo o meu gosto, tornei-lhe a margem não tenha chegado, que o lugar onde eu fui a viver posto, mais se despoja e mais de gente boa, e a triste ruína parece proposto. E ele, ora vai, que já vejo a pessoa, culpada a cauda de uma besta atada, rumando o vale onde não se perdoa. A cada passo mais precipitada é a besta, e nele a sua violência explode, deixando-lhe a figura aniquilada. Sem precisar que muita roda rode, e ao sou olhar ao céu, certear claro o que o meu dito esclarecer não pode. Ora tu resta, pois o tempo é caro neste reino, e é pra mim, dano certeiro, seguir contigo assim o passo raro. Tal como alguma vez um cavaleiro sai a galope da tropa atacante, buscando a glória do embate primeiro, assim partiu ele a passo poçante, e eu fiquei na via com os dois somente, que o mundo honrou de exaltação constante. E quando, ao se afastar mais arduamente, o perseguia o meu olhar cansado, como as palavras suas à minha mente, me apareceu de frutos carregado, de uma outra árvore o tope nos desvãos, da encosta onde eu não tinha endolhado. Vi gente embaixo dela alçar as mãos, não sei que mais gritando para a fronde, tais como infantes ávidos e vãos, que rogam e o rogado não responde, mas, pra manter a vontade sujeita, segura alto o seu alvo e não o esconde. Logo se foi a turba insatisfeita, e nós chegamos à árvore bela, que tanto roubo e lágrima rejeita. Passai sem vos avizinhardes dela, pra cima encontra-se a que Eva mordeu, e originou-se esta planta daquela. Isso entre os ramos alguém prescreveu, e seguimos então passando estreitos, junto à encosta Virgido, Estácio e eu. Lembrai-vos dos malditos, dizia feitos, nas nuvens que, excedidos em sua gana, Teseu enfrentaram com os duplices peitos, e dos hebreus que, a fonte e a soberana, leides cumpriram, perdendo a aliagem de Gedeão ao descer pra Madiana. Assim cruzamos a estreita passagem, do erro da gula exemplos escutando, dos quais não resultou qualquer vantagem. Seguíamos pela ermestrada, quando, após mil passos percorrer, talvez, cada qual sem palavra meditando, que estáis pensando, sós assim, vós três, subita vosso ou quis tremecer, qual tarda besta assustada me fez. Alcei a cabeça pro autor conhecer, jamais se vira tão roubo e vivaz, vidro ou metal na fornalha esplender. Como esse que dizia-se vos apraz, subir, dobrar por aqui é devido, para quem vai alcançar a sua paz. Seu brilho havia minha vista obscurecido, assim eu voltei para os meus mentores, como quem vai segundo o seu ouvido. E qual anunciadora dos albores, a aura de maio agita-se em nebria, impregnada de ervas e de flores, tal um vento senti que me fluía, na fronte bem senti mover-se a pena, que deixou seu perfume de ambrosia. Venturoso é aquele a quem acena a graça, ele dizia, que então liberto, no peito o gosto imoderado frena, concedendo-lhe apenas quanto é certo. Investираção para a nossa graça, ele dizia, que então liberta-se a sua paz. little bit. Rest grew, simples, simples, simples.